Meike, meike, mostropas Yeah Tá aqui falar pra vocês, Tani Beat Aqui é Mr. Noizemal Yeah Como vocês podem ver aí no título do vídeo Hoje vamos decifrar Como foi feito Ou como você pode fazer As melodias do famoso Beat Mais Dinheiro, acho que é o título Correto, do Junior no Beat Acredito que já deve ter ouvido essas melodias Em alguma parte aí, porque muita gente Já cantou com esse Beat Então, vamos ouvir E depois Ver como deve ser feito A cena, tá vendo? E aí, também reforçar, pra você que é novo No canal, ou mesmo se antigo Se ainda não verificou aí O sino de notificações, ou ainda não subscreveu No canal, subscreva no canal Deixa o teu like, comenta O que devemos melhorar, o que devemos Devemos, epa, enfim Faça o que tem que fazer Pra ajudar o canal Crayshed E aí, partilha com os demais E assim, vamos ao vídeo de hoje Vamos ouvir a melodia E aí, como vocês puderam ouvir O Beat não é assim desse jeito Eu só fiz os cortes das partes Onde tem a melodia principal Como vocês podem ver Essa é a melodia principal Da parte onde a pessoa faz o canto Essa é a parte Tipo, da melodia dançante Então, eu achei que Essas são as melodias principais Desse mesmo Beat Então, sem mais demora Vamos ver como é que ficou o mel Vou meter mudo aí O original E aí, esse é o mel que tá aqui embaixo Vamos ver como é que ficou E depois Vamos lá pra mostrar Como é que eu fiz E como vocês podem fazer também E acredito que puderam ouvir um pouco E já devem estar sentindo como é que tá Apesar de que não tá 100% Mas vocês devem estar a notar Como é que a cena Vai ficar Então, vamos pro nosso pattern Tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Passo a passo Vou abrir esse pra ter como facilitar E aí, esse é o kick A parte da percussão Até não é muito assim Essencial Como vocês podem ver Só pusei pra acompanhar bem O compasso E aí, então A primeira melodia É essa daqui Eu usei o Puirit Como vocês podem ver Usei o Puirit Velo Soprano É o número 26 É o número 26 Do Woodwind Epa, também não sei falar inglês Entendem assim E aí, tá aqui Primeiro abrimos aqui Depois viemos aqui selecionar E aí E aí E aí E aí Tirei o Shures E reduzi um pouco o Reverb E aí E no desenho ele tá assim Como vocês podem ver Ele começa no Ré Depois vem no Sol E A E A Depois viemos aqui no Lá sustenido Depois descemos no Lá normal Viemos de novo no Sol Então É isso aí Bem fácil desse desenho mesmo Pra quem já tem domínio do Piano Roll Já sabe como é que é E aí E aí Depois temos esse aqui Também Puirit Conforme vocês podem ver Reduzi o Reverb Só fiz Só clonei Só clonei o O mesmo Pra depois Porque ele aqui O desenho toca de outra maneira E aí Então Pra quem já faz Afro House Já sabe como é que é Basta ouvir Já tem noção que pra fazer Esse pedalar Se nós tirarmos Esse de cima Ele fica assim E pra quem faz muito Afro House Já sabe que isso é muito comum No Afro House Encontrar Melodias desenhadas desse gênero E aí Depois Só se acrescentou o Sol O Sol E aí Ele bate em todos os começos Da forma do Kick E aí E vai acompanhando Com esse de baixo Que é o Ré E aí E aqui temos Temos também Um Puirit Mas já diferente Só reduzindo um pouco De Shores E um pouco de Reverb Estamos no mesmo No mesmo pacote Ou na mesma pasta Já não vamos pegar O Velo Soprano Vamos agora Vamos agora aqui No Panflat E aí Dois Temos um E temos esse dois E aí Então Esse aqui Que fez Esse som aqui Lá do começo E esse aqui Eu usei Para fazer O som Lá do começo E esse aqui É o nosso fundo Já aqui Eu usei o Nexo Conforme vocês podem ver Usei o Nexo Tá aqui First Revit Epa Tossico Saber mal Llegou em inglês E aí Então Tá aqui O O fundo Usei esse fundo E aí E o baixo Também Temos aqui O baixo Que eu separei E aí Deixa eu colar aqui E aí Tá aqui O baixo E aconselhar Também A Pro Aos De preferência Muito usar Esse subbass Do 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 Hipersônico E aí É só vir aqui Na pesquisa Mete sub E ela Aparece aqui Não é preciso Terminar Tá aqui Su base Se selecionar E aí Virais aqui Fazer o desenho Então Ele toquei no sol Ele toca assim Tá aí E aí E aí Então Juntando só O O Puit do começo O fundo E o base Que eu baixo Ele já faz aquele começo Aí É isso aí Aqui só pra acrescentar O kick Mais pesado Pra estar Idêntico Aquele E aí É isso aí Depois temos aqui Você deve notar Como é que aquilo Tá seco Porque eu reduzi O reverb E aí Se vocês quiserem Aumentar isso Depende De como você vai achar Mais E aí Foi assim Que eu pude ouvir E criei E atenção Esses dois Não podem tocar No mesmo tempo Ou no mesmo pattern Porque cria confusão Porque tá 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 no mesmo tipo De preset Como vocês podem ver Só tipo O desenho É que tá diferente Então Se nós meter a tocar De uma vez Um atrapalha o outro Então Só lhe juntei aqui É pra ter como ilustrar Se vocês notarem aqui Eu fui separando tudo Tá aqui E aqui Separei o outro Aqui Separei só A parte de percussão Sem o clap E o snap Pra dar aquele começo Aqui Só a percussão E a E aqui Aquela parte dos três Que dá um começo Então É isso aí família Então não sei se Puderam perceber mesmo Puderam perceber Essa é a mesma melodia principal Acredito que já deve ter ouvido Algum sítio Qualquer Essa Essa melodia Porque O beat Viralizou E muitos Cantaram nesse beat E até agora Estão a cantar Estão a cantar nesse beat Então Não tinha como Deixar assim Sem decifrar Como foi feita Como foi feita Mais aqui Então é isso aí família Vamos embora Vamos ver Vamos ver Vamos fechar Não esqueça Subscreva no canal Deixe o teu like Deixe um comentário Partilha com os demais Mas Epa É tudo nosso Vamos partilhar mesmo Para ajudar o canal A crescer E aí É nóis Estão a cantar Estão a cantar 1